Um dia você chegou, expandiu meu coração Trazendo a vida que tanto buscava Tornou meus passos firmes, segurou a minha mão Não esqueci de pensar e agir, voltei a acreditar em mim Muitos atos de coragem, gerados pela vontade Mesmo que em pensamento, podia ter você por mim Amor, altitude, as ondas do teu coração Amor, altitude, me tirou do plânico da solidão Tornou meus passos firmes, segurou a minha mão Não esqueci de pensar e agir, voltei a acreditar em mim Muitos atos de coragem, gerados pela vontade Mesmo que em pensamento, podia ter você por mim Amor, altitude, as ondas do meu coração Amor, altitude, me tirou do plânico da solidão em minha alma Amor, altitude, me tirou do plânico da solidão em minha alma Me apaixonei na ilusão de um dia de crescer Amor, altitude, me tirou do plânico da solidão em minha alma Amor, altitude, me tirou do plânico da solidão em minha alma Amor Mântico Nas ondas do meu coração Amor Mântico Me tirou do pânico da solidão Amor Mântico